Antes que o vídeo começar, quero avisar que eu criei um instagram, link que cê me seguiu, o link ta aí na descrição, bora pro vídeo Fala aí galera, esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox pro canal Bora soltar mais uma vídeo aqui no skycraft Como eu falei no início do vídeo, eu criei um instagram, então eu peço que você me siga, tá? O link ta aí na descrição, eu vou mandar salve aqui nos vídeos, pra quem me fique lá, eu postarei muitas fotos minhas, sei lá lá No instagram, então me seguir é muito importante, tá? Se vocês querem também o skybox com o facecam, comentem, tá? Tchau 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 Vamos pra mais Skip Skip aqui O cara só podia ser rato, sem Entra em outra, sem Vamos ficar sem ser Se esse kit tiver um bom feedback Que eu considerar Eu trago Skybox com Shakers Vai depender se eu for o carro Agravar HC também Eu faço um HC com Shakers também Vamos lá 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 Vou com a merda Bom, vamos jogar mais uma Mentre Se postarem Skybox com Facebook com Comentem aí Aqui tá Que eu tento postar Facebook com o Skybox Face ficando frequência Merda Merda Cá Comentem Comentem Se inscreva no canal 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 Galera Eu vou terminar esse vídeo Por aqui Me segue no Instagram Tá E não só um Instagram No Twitter E no Facebook Tá Na página do canal No Facebook E o meu canal tem perfil Também Tá E no Instagram Música Tô Oh!